Galera, beleza? Usando a camisa do mafioso Vamos pra caçada agora Bora Rapaziada, beleza? Galera, tô um pouco resfriado, certo? Então vou evitar falar muito Pelo que pareça Vou evitar falar, beleza? Então, Canteia, chegamos na feira aqui agora Aquela olhadinha rata, padrão Nada muito elaborado Bem Vamos circular, vamos circular Queijo, asquinhos de gato Carne preta, vocês conhecem, padrãozão Não sei porque que a carne é preta Com sinceridade Vamos usar a caveira aqui, ó Parece ser de aquário O negócio pode Os caras discutindo de manhã Nada fora do padrão Tudo certinho Aqueles instrumentos musicais Pra brincar Parece ser de videogame Parece, mas não Fonezinho da Urogaiana Tranquilão Um bonezinho aí, ó Olha, quase se me deu uma bundada Foi de ré Se eu não controlo a situação Mais uma grávida na pista 14, 14, bonitinho, ó Gradiente Show de bola Deixa eu dar uma olhadinha aqui na vida dela Audio e vídeo comum Tá quanto, filho? Tá quanto a televisão? Tá quanto? Tá quanto? 70 Ah, tá, valeu Até 50 vale Valeu, vou circular Cheguei agora No padrão Da preço Pergunta o preço 70 O cara quer E Chegando a 50 Margem de 20 reais Margem de 20 reais Aí Dada por ele já, né Isso é fácil Quando eu tenho esse detalhe assim Você já pode jogar 40 Tu leva Se tu quiser, né Também Gradiente Gradiente O DVD doido aqui, ó Sempre tá bom na hora Se tem algum jogo junto Ah, daquela olhada rápida Achou a asqueirinha aqui, ó Elétrica Deve ser 220 Quer avaliar que dá 220? Não tá dizendo Por que que eu falo 220? Essa região aqui é mais 110 E ela tá praticamente nova Significa que não foi usada Então eu creio que seja 220 Entendeu? Ah, a teoria é meia doida, mas Teoria é meia doida, mas pode dar certo Agora eu tinha aqui rapidão Viu o brinquedo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Marretinha boa Vou botar os peãozinhos pra trabalhar Tem alguém atrás de mim Tô vendo pela sombra Cotoveladão na cabeça Pra caramba, Fábado E o sol tá quente hoje Tá fazendo suar igual piranha Tô suando igual piranha hoje, velho Ó, viado É um coroa que morava perto da minha casa Ó, tem a cama de Alinó E outra viadinha A gente leva aqui É, hoje parece que tá meio fraco Esse hoje, sei lá Ó, uma batedeira Relíquia Mil 1965 Caraca Antiga Antiga É bonita, mas tá faltando Faltando aquela bandeja Que gira Enquanto ela bate Por que que eu sei? Que toda a batedeira tem isso, né Relógio doido, mano Bom dia O cara falou um bafejão no meu ouvido, pô Maluco Nossa, nego tem maneiro de vir Eu tenho maneiro de virabunda pra mim Não sei que parada é essa Toda hora eu tenho que tirar um encontrão Os controle aí, ó Foi Que papagada é essa aqui Parece que foi o único que eu fui usar Tá Parece ser de PC Ah, mandarim Eu tenho um controle desse aqui Mas não nesse estilo Mandarim Dois em um Vou ter um nesse estilo aqui Mais ou menos Porra, essa tudo Chiquete Galera, o que objeto é isso aqui, hein Curioso Vai ficar uma pegadinha pra vocês aí, ó Que objeto é isso aqui? Olha que curioso Panelinha elétrica Na verdade é uma panelinha É uma resistência Aqui é 30 pratas Você bota a panela Liga na tomada Liga na tomada Ele esquenta Pra fazer comida Maneiro Antigo pra caramba Interessante Não, não precisa ligar não, chefe Só olhando só É, tá boa Eu fiz o feijão, mano O senhor fez o feijão nela Não, o senhor falou que o senhor fez o feijão Agora o senhor comprou um pãozinho aí Eu fiz o tachinho agora Ah, tá esquentando Ah, o senhor fica tudo pelando Tá esquentando É, podia ter feijão É porque tem muita coisa ligada aí É, cai a resistência Tá esquentando É, já não dá pra deixar mais a mão Tá esquentando legal 30 pratas ele quer Finalizando aqui o vídeo aqui Finalzinho da feira Teve nada interessante hoje, galera Eu até em outra feira Mas eu tô meio baleado, né Não baleado literalmente Mas resfriado, vamos dizer assim E... O que acontece? Aí eu acabei Não querendo andar, ficar andando Entendeu? Não gastar energia, tô, tô em recuperação Muito resfriado Tava sem voz ontem Ainda bem Então galera A televisão tem áudio e vídeo Vídeo componente, vídeo composto Várias entradas aí Eu tirei o áudio original Porque tá cantando aquela música da Bruna Carla E vai dar direitos ao autorado No vídeo Vai bloquear meu vídeo, entendeu? Então eu deixei muito mesmo Aqui é 40 pratas na TV Que dá uma regulada nela Ó, rapaz Quarenta pratas Ele baixou pra trinta Sem mesmo eu pedir pra ele baixar Fizão antiga legal Tem várias entradas boas Show de bola Acho que eu vou levar aquela TV lá O negócio é que eu tô Vai me levar até lá embaixo Aqui algumas fotos antigas Que eu peguei lá na feira Não comprei essas fotos não Eu só tava olhando só 1930 Rapaz falou assim Um cara que tava lá Ah, são seus familiares Eu falei, mano Peguei a foto na tua frente aqui Como é que eu vou familiar, cara? Aí o cara começou a contar História triste lá na feira Controlezinho aqui A Xing Ling Vou esperar ele, mano Tá bom Você tá vendendo aqui pra ele? Não, vem Vem ter as cadeiras pra ele Pra guardar Nós vamos deixar guardar Não guardar Nós vamos testar aí Pra ver Não tem não Tem a tomada ali Hoje, meu amor Hoje não Hoje não Hoje não Só tá de certo Foga no botão Deu pra me trazer Eu saí na correria Cadê esse... Se eu também tiver Se eu lazinar Vou fazer isso também HV401 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 Vem no 410 Vídeo HV401 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 Sinistra aí HV401 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 Controle da Sky né Esses controles é um controle universal Você pode usar na sua TV e nos outros aparelhos Só tem que pegar o código certo na internet Então quem está procurando um controle de TV em 3 anos antiga A dica é usar um controle desse aqui como controle universal Só fica como dica mesmo, beleza? Fala aí, tudo bem? Tá quanto a TV? Oi? Tá quanto essa TVzinha, tá quanto? Eu tô vendendo por 700, eu já vendi uma aqui 700? Não, 60 reais Boa Tudo bem, cara? Beleza Eu tinha que botar de se inscrever até aqui Tem espelho de notebook Que um cara me pediu no espelho daquele pequeno Mas eu vi aí, eu tô acima de cara O que é? O notebook esse aqui? É, mas é o mínimo Mas ele tá com problema na fraca mãe Ele tá com 200, mas ele faz com 300, né? É E a 200, ele tá com 300 E o quanto a oferta Compre dois Pague três Olha o cara me pediu um espelho desse aí O galera tem lá dentro Espelho? E aí que o dele rachou isso aqui, ó Ah esse não é um espelho, isso é uma tela Uma tela, é, rachou aí, pode pôr Embarra na encarna O cara tem 70 na televisão Deixa eu ver aqui Olha o de vídeo Olha só o de vídeo Olha só o de vídeo Olha só o de vídeo Mmm Olha surah Olha basic Viu? Vê? Ate daidal Cara 3 4 5 6 4 6 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, galera, vou fechando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Caçada Game só me rendeu essa caixa. Ah, Mike, você não comprou. Você não comprou essa caixa. Galera, só o fato de eu ter saído de casa e achado ela já foi uma caçada a game, concordo. Se eu tivesse ficado em casa vendo televisão... E olha que eu tô resfriado pra caramba, né? Minha voz chega e tá diferente. Eu tô muito resfriado. Então, não era nem pra eu ter saído, cara. Era pra eu ficar repousando. Só o fato de eu ter encontrado essa caixa aqui pra mim foi uma delícia, né? É o mesmo modelo que o meu videogame. Se fosse de outro modelo, eu tinha trago do mesmo jeito. Eu adoro caixa de videogame. Entendeu? Tá aí, completando a coleção. O meu videogame agora tem caixa. Vou fechando por aqui. Não esqueça de deixar aquele like. Se gostou, continue no canal. Se inscreva, certo? Ative as notificações. E também... Ah, vou aproveitar só um minuto. Pronto. Voltando aqui, ó. Tomei pra aproveitar, mano. Está o meu mousepad da AMD, né? Ryzen. A AMD é muito bonito. Quem me presenteou foi o meu amigo Giovanni. A minha negra. Eu chamo de negra. Galera que sabe que meus amigos chamam de negra, né? Me presenteou muito bacana. Da AMD. Ryzen. Muito bom mesmo. Sacanagem nenhuma. E é bonito. Já tá sujo já. Porque é preto e preta parece sujeira rapidamente, né? Mas é bacana pra caramba, né? O canal do meu amigo tá aqui na descrição. Vou fechando por aqui, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.